Primeiro total, pessoal, aqui o Mano Lucas, oficina de Hip Hop, aqui nós também temos o nosso parceiro, aí nosso parceiro, aí nosso parceiro, aí nosso parceiro, e nosso parceiro, é isso aí, agora a gente vai mandar alguém então, uma roda de break, se liga só, se liga no mercado, Afro Sul, Valdomodê, ponto de cultura, olha pessoal, vamos lá! E pode, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, beijo, 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 be Tá tomando o salto, tá indo a jogar E no basquete, pode dedicar Tomou um monte de cerveja, o que vai ajudar a ligar E saindo forte, pra usar o bando pra chamar Onde eu tenho que entender, você é o que tá indo a rir Eu entendo que ele joga no líder, saci, colorado Essa é a unidade, a unidade que tá machucado Pode, pode, pra ir pra passar, aqui, e o que deu Tá pra passar, eu conheço aqui, o que vai ajudar Adora, você tem o chiqueiro, o que vai ajudar Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada Só deixa o tempo, me acompanha, então, a gente foi mandou A minha vida, eu sempre com a dor, eu te mexo, te pôr Mas, parou, não vou fazer, deixa só o palco Pode, pode, pra passar, eu conheço aqui, o que vai ajudar Não dá a minha cabeça, pensando que a minha cabeça, seja Mas, como eu tô no meu, te mandou, se for essa saída Mas, para passar, eu sei, o que vai ajudar Música O que é isso? Goa do Estado, vamo ali, valeu pelo cuidado Filho, filho, JP, Jack, Pá A gente o seu poder pode acreditar É... Aí, pessoal, bolinho, 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 chega aí, tô chegando, chega aí, bolinho, bolinho Bolã, saiu o Grande do Sul Chega aí, mano, chega aí, mano, chega aí, mano Chega aí, mano, chega aí, mano Chega aí, mano, chega aí, mano Yeah, 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 yeah Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É nós! Primeiro total, até a próxima! Que é parte 1, valeu pessoal! É nós! É que é uma fanda! Que é uma fanda! Isso é uma fanda! Fique na cabeça! Já está... É só que está empacada! É só que está empacada! É só que está empacada! E aí, Bola, o que você achou de fazer esse passo aí, mano? É muito emocionante estar aqui com os porteiros Nodomodê, quando você está, quando você já está perfumando. Aí, mano, Gustavo, manda uns toques para o rapaziada, para os gremis, para os colorados, para o rapaziada da escola. Aí, mano, tem que ter ciência, mano. Não pode querer brigar com os gremis, nem os gremis querer brigar com a colorada. Aí, se liga, então, é cara. É, Juninho, manda uns toques para os parceiros do Inter lá. Aí, mano, te liga aí, ó. Não, muita umidade, não briga. Não bebe. Não bebe. Se beber, não dirija. Agora o break para todos do país. Aí, só na pouca, só na pouca. E aí, Galitão, firmeza total, então, manda um salve aí, mandar um toque para os rapaziada. Eu quero mandar um abraço para a minha mãe, para o meu pai, lá. Valeu, então, tudo mais. Boa. E aí, ó, continue assim, cadastro que vocês vão longe. Beleza, é nóis, é nóis, é nóis. Valeu, então. Mano, salve, Paulinho e Yara. Aqui, do Dom Mordê. Estudo Cultural Afro-Sol, Dom Mordê. Ponto de Cultura, do programa da Cultura Viva, Ministério da Cultura. Valeu, firmeza total, Lucas Conceira. Valeu.